E aí? Pode vir, a escopa, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Que alegria, ó. Oi, oi, oi. E aí lá, por favor, Jean. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, não, 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 não. Eu não vou deixar de perder a oportunidade jamais na minha vida. Perdoa quem tem feito bem, mas eu vou participar do dia 1. Vou pegar tanto trabalho feita e nunca vou entrar nela. E o irmão preto, a palavra de Deus está pegado. E se nós não criarmos um tempo, e a mão e o medo é uma coisa só. Então, irmão, eu vou começar a perguntar a mim, que eu não sou da família espiritual. Eu quero que eu nunca testemunha bastante nesse mundo. Eu amo essa família. Eu não sei o que a mãe falou pra mim, mas isso é que eu não sei o que é claro, não é isso. Portanto, eu estou precisando de fé. Bom, tem mais alguém?